Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu estudo no Colégio Termomecânica e hoje, junto com o projeto CTM Solidário, eu estou trazendo uma aula de Civilização Romana e Reinos Bárbaros para vocês. Bom, os períodos históricos da Civilização Romana são o da Monarquia, da República e do Império. A cidade de Roma foi fundada em uma região chamada Planície do Lácio, na Península Itálica, e começou a ser povoada por volta de 2000 a.C. pelos povos sabinos, latinos, saminitas, umbros, gregos e etruscos. Os etruscos eram o único povo que não falava latim, então eles começaram a ser vistos como estrangeiros. Esse povo inicia um processo de expansão territorial e se junta aos latinos e sabinos e cria uma fortaleza lá na região. E dentro dessa fortaleza vai surgir o povoado de Roma. A sociedade romana estava dividida em três camadas sociais, sendo os patrícios o topo da pirâmide social e os plebeus a base da sociedade. Os patrícios eram os descendentes dos fundadores de Roma, donos das terras, únicos a considerar os cidadãos e os únicos a possuírem privilégios. Os clientes, que estão no meio da pirâmide social, eram um pequeno grupo de plebeus que viviam sob a proteção de uma família patrícia. Eles eram homens livres, mas não eram considerados cidadãos. E os plebeus, que constituíam a maior parte da população romana, eram companheiros ou pastores que trabalhavam nas terras dos patrícios, e eles não eram considerados cidadãos e não possuíam nenhum privilégio. O período monárquico foi um período em que houveram vários fatos importantes para o desenvolvimento de Roma, como a unificação dos povos e a fortificação das cidades, que atraiu artesãos e comerciantes. Nesse período, Roma teve sete reis, sendo que o último deles, Tarquínio, o soberbo, tenta reduzir o poder do Senado e acaba sendo derrubado por um golpe da elite patrícia, o que dá fim à monarquia em Roma. O Senado era o principal órgão político de Roma, e ele foi fundado por 300 patrícios, e tem a função de elaborar as leis e aprovar ou não as leis do rei. Então, ele tinha mais poder que o próprio rei. Surge, então, a república. República significa coisa pública ou um governo exercido pelo povo. Mas esse termo não se aplica à república romana, porque essa república não era exercida pelo povo, e sim pela elite patrícia, depois de derrubar o último rei. Por conta disso, o início da república é meio conturbado, porque os plebeus organizam um protesto por não terem direito à participação política. Então, eles realizam uma fuga em massa para uma cidade vizinha a Roma, chamada Monte Sagrado, e eles queriam criar uma sociedade totalmente plebeia. Mas os patrícios começaram a notar a necessidade dos plebeus, porque eles compunham mão de obra e eram membros do exército. Então, além de não ter quem trabalhar nas terras dos patrícios, Roma ainda corria o risco de ser invadida, porque o exército não tinha mais os seus soldados. Então, os patrícios resolvem fazer uma série de leis que atenderiam os pedidos dos plebeus para atrair eles de volta. Porém, essas leis são só tapa-buraco, porque elas não favorecem os plebeus. A primeira lei criada foi a lei das 12 tábuas, que não é exatamente a criação de uma lei nova, era só a transcrição das leis pré-existentes em Roma, em 12 tábuas de bronze, e que ficaram expostas no centro da cidade. Não foram criadas novas leis. As leis que existiam, que favoreçam os patrícios, continuam a mesma, só que elas não podiam ser alteradas em seu favor. A segunda lei foi a lei Canuléia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e, portanto, a troca de camada social. Teve também a lei Licínia, que determinava que dos dois cônsules, um deveria ser plebeu e o outro deveria ser patrício. E também o tribuno da plebe, em que o Senado passa a conter dois representantes plebeus, mas eles não poderiam criar novas leis, eles só poderiam vetar as leis que os prejudicassem. E a casa desses tribunos deveria ficar aberta 24 horas por dia, para atender as reivindicações do povo, e eles deveriam ser considerados intocáveis, ou seja, eles não poderiam ser assassinados. Com o crescimento de Roma, veio o expansionismo territorial. Esse expansionismo foi dividido em duas fases. A primeira foi uma fase interna, em que Roma domina toda a Península Itálica. E a segunda foi uma fase externa, em que Roma tenta conquistar uma região do Mediterrâneo, mas essa região já era dominada por Cártago. Então, a única saída vista por Roma era dominar Cártago, para conseguir chegar na região que eles queriam. E essa guerra entre Cártago e Roma é chamada de Guerras Púnicas, que são divididas em três guerras. A primeira Guerra Púnica é quando Roma expulsa os cartaginenses, que habitavam a ilha de Sicília, que era uma ilha que estava localizada em um ponto muito estratégico de comércio marítimo. Os cartaginenses dessa ilha são vencidos, e eles perdem o domínio dessa ilha e de mais duas, chamadas Córcega e Sardenha, e são obrigados a pagar altos impostos à Roma. Não satisfeitos com a derrota anterior, Cártago inicia a Segunda Guerra Púnica, invadindo uma cidade aliada à Roma, que chamava Sagunto. Eles utilizaram a estratégia de atravessar os Alpes, e quase conseguiram invadir Roma. Mas eles são novamente derrotados, e são obrigados a pagar mais impostos, libertar seus prisioneiros e entregar navios de guerra. E então chega a Terceira e Última Guerra Púnica. Cártago estava começando a buscar formas de promover seu desenvolvimento, porque tinham sofrido muito prejuízo com as duas outras guerras. Mas Roma, vendo esse crescimento, fica com medo de que Cártago se fortifique tanto, que consiga invadir Roma e derrubar. Então eles destroem a Cártago de uma vez por todas, e isso dá fim às guerras púnicas. Dentre as consequências do expansionismo territorial romano, a gente pode citar as conquistas de terras, em que as terras conquistadas vão para a mão da elite patrícia, o que gera uma alta concentração fundiária para eles. Além disso, os escravos conquistados nas guerras púnicas substituem a mão de obra salariada, composta por plebeus. Então, os plebeus, que eram pequenos proprietários de terra, não conseguem competir com a produção patrícia e vão à falência. E os plebeus, que constituíam mão de obra, ficam desempregados. Então todos eles vão procurar emprego na cidade. Como a elite patrícia conseguiu muitos bens nessas guerras, surge uma nova classe social chamada cavaleiros. Esses cavaleiros ganhavam a vida saqueando as riquezas dos patrícios. Bom, com o êxodo rural, as cidades ficam super lotadas. Então isso gera muitos problemas sociais, como roubos, suicídios, desemprego, fome. E a única saída encontrada era a reforma agrária, que distribuiria terras improdutivas, que forneceria empregos no campo e desconcentraria a cidade. E além disso, uma vez que você possuísse a terra, você era obrigado a plantar nela. Então resolveria também o problema da fome. Chegando ao período da crise republicana, em que a reforma agrária é defendida pelos tribunos da plebe, chamados Tibério e Caio Graco, em que eles tentam melhorar as condições de vida dos plebeus, criando a lei frumentária, que decretava a venda de trigo mais barato para a população. Porém, isso não agrada a elite patrícia, porque eles já estão com todos os privilégios dele. Fazendo isso, eles iam começar a perder alguns desses privilégios. Então, ambos são assassinados antes de colocar essa lei em prática. Isso tudo gera crises sociais, e alguns generais, como Cornélio, Sila e Caio Mário, utilizam disso para subir ao poder. Só que isso só gera mais conflitos políticos e mais guerras civis. Então, tentando consertar isso, alguns militares se destacam como Pompeu e Júlio César. Esses militares, então, começam a disputar pelo poder, fazendo surgir os triunviratos. O primeiro triunvirato era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso é o primeiro a ser eliminado. Logo em seguida, Pompeu pede ajuda do Senado para retirar Júlio César de seu cargo. Só que ele não fica feliz com isso, e ele resolve atacar Pompeu e vence. Então, Júlio César se autoproclama ditador vitalício. Porém, algum tempo depois, Júlio César é assassinado em uma sessão no Senado pelo povo, incluindo pelo seu filho Brutus, fazendo surgir logo em seguida o segundo triunvirato. Esse era composto por Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido. Lépido é o primeiro eliminado, então Caio Otávio já elimina de uma vez Marco Antônio e se autoproclama senhor absoluto de Roma. E fica conhecido como Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. O Império Romano fica conhecido como Século de Augustos ou Século de Ouro. Otávio Augusto mantém uma estabilidade política muito boa e preserva a aparência do período republicano. Ele é famoso por seu sucesso em campanhas militares e conquista de terras, e por proteger também as fronteiras dos povos bárbaros, que eram os povos que habitavam além delas. Além disso, Otávio instaurou a Pax Romana, que significa Paz Romana, que seria toda a sua prosperidade e conquistas, como a divisão do território em províncias a serem pacificadas e províncias já pacificadas, o fim da expansão territorial, a distribuição do título de cidadania romana e a política do pão e circo. Essa política do pão e circo era um show circenses em que a população se reunia em grandes estádios e era jogado pão para alimentá-los. A religião do momento era o cristianismo, porque Jesus Cristo nasce no governo de Otávio Augusto. Só que essa religião ameaçava um pouco a Roma, porque os cristãos recusavam a culturar os imperadores como deuses, porque eles acreditavam em um deus próprio. E também o modo de produção escravista utilizado na época questionava os ideais de liberdade e igualdade da religião cristã. Então, para tentar resolver o problema, mandam perseguir Jesus Cristo até ele vir a ser assassinado. Porém, isso só faz a religião crescer. Os três últimos imperadores romanos fizeram alguns rearranjos na administração de Roma. Um deles foi a divisão do território em Império Romano do Ocidente, que tinha a capital Roma, e Império Romano do Oriente, que tinha a capital Bizâncio ou Constantinopla, e por isso também era chamado de Império Bizantino. Além disso, foi criado o Edito de Milão, que permite o culto ao cristianismo, e logo em seguida, um dos imperadores juntou o território de novo em um só. Só que o próximo imperador dividiu de novo o território e criou o Edito de Tessalônica, que torna o cristianismo a religião oficial de Roma. Então, nós chegamos no período da decadência do Império Romano. Com a Pax Romana e o congelamento da conquista de terras escravos, ocorre uma crise do escravismo e a queda na produção de alimento, resultando no aumento dos preços, o que nem todo mundo podia pagar, principalmente os plebeus, e isso gera a fome novamente. Além disso, deixa de entrar o ouro e a prata, que era feita a moeda de Roma, e isso causa a desvalorização dela. A saída encontrada foi, novamente, migrar para o campo, o que causa o êxodo urbano. No campo, os grandes proprietários de terra contratam plebeus e as escravos e pagam eles com produtos, porque a moeda está muito desvalorizada. E o nome disso é colonato, que fica muito famoso nesse período, porque ninguém tinha como usar a moeda de Roma nessa época. Além disso, surge uma crise militar, porque não tinha como pagar o salário dos soldados, então eles acabavam abandonando os cargos e as fronteiras ficavam desprotegidas, o que leva a Roma Ocidental a sofrer uma invasão dos bárbaros com a anarquia militar e política. Mas isso é somente na Roma Ocidental, porque a Roma Oriental permanece intacta por mais de mil anos após isso. Com a queda da Roma Ocidental por parte dos bárbaros, surgem os reinos bárbaros. Bárbaro era quem não falava grego ou, para os romanos, era qualquer povo que vivesse além de suas fronteiras e não fosse cristão. Os bárbaros viviam em tribos e acreditavam em deuses ligados à guerra. Se sustentavam a base da caça, pesca, coleta de frutas e raízes e do roubo. O primeiro contato dos romanos com os bárbaros é um contato, na verdade, muito pacífico. Quando Roma estava suscetível à invasão durante a crise do escravismo, eles fizeram um acordo com os bárbaros que permitia que eles morassem nas fronteiras do império e fornecia vagas no exército. Porém, um dos povos bárbaros, os hunos, estava pressionando o resto dos povos a invadir o império romano. E eles cederam e invadem a Roma Ocidental, formando o reino dos bárbaros. Porém, os bárbaros não tinham conhecimento de estado porque eles viviam em tribos. Então, quase todos os reinos bárbaros entraram em decadência. O único que sobreviveu foi o reino dos francos. O reino dos francos é inaugurado com a dinastia Merovingia, governada por Clóvis. Nesse momento, tem a criação do estado e a unificação política. E também a conversão dos francos ao cristianismo. Então, algumas terras são doadas à igreja católica, que faz ela adquirir certo poder. Com a morte de Clóvis, seus descendentes assumem o poder. Porém, eles se tornam reis indolentes, ou seja, reis fracos. E quem realmente governava eram os majordomos, que eram funcionários do palácio. Em 716 d.C., ocorre a expansão dos árabes. Então, o reino sofre uma ameaça de invasão. Porém, um dos majordomos, Carlos Martel, impediu a expansão árabe no reino dos francos. Então, mais tarde, seu filho, Carlos Magno, derruba o último rei indolente e assume o poder, dando início à dinastia carolíndia. Carlos Magno foi o maior imperador do reino dos francos e responsável pela expansão de seus domínios. Ele cria um sistema de doação de terra em que quem doa a terra é chamado de suzerano e quem recebe a terra é chamado de vassalo. Então, os trabalhadores passam a ser ligados à terra em que trabalham por um processo de servidão. Quando Carlos Magno morre, o poder é assumido por seu filho, Luís, o piedoso, e que governa até sua morte. E daí, o poder é deixado para os três filhos de Luís. E esses três disputam a coroa. Os filhos de Luís oficializam o tratado de Verdun em 843 d.C., que divide o império carolíngio entre os três. Porém, um dos irmãos acaba morrendo e os outros dois dividem o império entre si em França Oriental, que daria origem à futura Alemanha, e França Ocidental, que se tornará o reino da França. Porém, ocorrem muitas guerras civis e a vassalagem não é mais direta, o que gera o enfraquecimento político dos reis. E acaba que ocorre a queda da dinastia carolíngia e o fim do reino dos francos. Bom, essa foi a aula de Civilização Romana e Reinos Bárbaros. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria e obrigada por assistir até aqui. Até a próxima aula!